Fala galera, aqui quem fala é o Davi e bom, no vídeo de hoje irei nos falar sobre os 6 animais pré-históricos que ainda estão vivos. Mas então antes de começar o vídeo, já deixa aquele seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Em sexto lugar temos o tubarão cobra. Os cientistas estimam que esse tubarão pré-histórico esteja na terra há basicamente 80 milhões de anos atrás e desde lá ele não para de aterrorizar os peixinhos do fundo do mar, né? Porque coitadinhos. Ele vive em profundidade de 600 metros que vão até 1500 metros de profundidade onde basicamente não tem luz. Pra vocês terem uma noção, um mergulhador profissional só consegue chegar a 200 metros de profundidade. Em quinto lugar temos o panda vermelho. Bom, podemos chamar esse animalzinho de mini-urso porque ele tem apenas 1 metro e 20. Estimam-se que os seus parentes tenham andado na terra há basicamente 25 milhões de anos atrás. Se for ver, não é muito, mas ao mesmo tempo é muito. É uma coisa bem confusa. Ah, e uma curiosidade, esse animalzinho pode ficar 15 horas dormindo. Em quarto lugar temos o limulo. Bom, esse animalzinho é simplesmente o representante do grupo mais antigo da terra, que vai de 2 milhões de anos atrás até 300 milhões de anos atrás. Eles podem medir até 51 centímetros e quando visto de cima parecem ferradura, por isso que muita gente conhece esses animaizinhos como caranguejo ferradura. Em terceiro lugar temos a rã roxa. Eu acho que esse aí você não conhece. Essa espécie só foi descoberta em 2003 e depois de alguns estudos os cientistas descobriram que esse animalzinho já está por aqui há basicamente 100 milhões de anos. Essa rã passa a maior parte no subsolo e só sobe para acasalar. Em segundo lugar temos o bicho-pau da ilha Lorde Hallway. Esse pequeno inseto de apenas 15 centímetros, apenas 15 centímetros, é considerado o inseto mais raro do mundo e para vocês terem uma noção ele viveu junto com os dinossauros no período Jurássico que vai de 200 milhões de anos atrás. Então esse inseto está na terra há um bom tempo já, hein? Bom, em primeiro lugar nós temos a Lula Vampira. Apesar de não ser uma espécie assim, considerada tão velha, né? Uma espécie pré-histórica, ela tem uma cara assim, meio pré-histórica, né? Essa Lula, ela vive basicamente na mesma região que o tubarão cobra, ou seja, sem luz. Além disso, esse animal ele não consegue mudar de cor que nem o polvo e a Lula, mas ele desenvolveu uma técnica muito mais legal, pelo menos eu acho muito mais legal, que é a bioluminescência, ou seja, ele consegue basicamente produzir a sua própria luz, o que é algo muito importante no fundo do mar, né? Então vamos para a parte bônus do vídeo. Bom, a parte bônus do vídeo nada mais é do que falando sobre o animalzinho que está na thumbnail do vídeo. Esse sapo, na verdade, é uma rã. Ele é classificado como uma rã, mas ele parece muito um sapo, né? Por causa do tamanho, assim, seu corpo lembra muito um sapo. Mas, bom, o principal motivo dele estar também dentro do vídeo é porque ele tem um parente pré-histórico de 70 milhões de anos atrás, e esse parente dele tinha uma mandíbula tão forte quanto a de um tigre e a de um lobo, e assim ele conseguia engolir dinossauros, é... Mas, bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele seu like, que vai estar fortalecendo, e se inscreva no canal. A gente sempre traz vídeos sobre curiosidade sobre animais e natureza, e se inscreva e ativa os sininhos pra não perder mais nenhum vídeo. E valeu, até a próxima. Fui! Fui!